Ela estava lá na minha outra casa, só que ela não estava pegando sol, porque a varanda de lá não bate sol, de jeito nenhum. E eu trouxe ela para cá com medo dela não gostar do clima daqui, porque aqui bate muito sol na parte da tarde, agora de manhã é sombra. E na parte da tarde é muito sol, então eu estou com muito medo dela não se adaptar aqui, que nada. Olha gente, como ela ficou bonita, deixa eu filmar aqui para vocês verem. Olha como ela ficou bonita, ainda deu até muda, está com muda aqui. Aí eu botei esse, meu esposo fica sempre cuidando dela aqui para mim, bota água, bota água de manhã e água à noite. E ela ficou muito bonita. E eu vou fazer muda dela agora em breve, porque ela está cheia de mudinha aqui. Eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela é uma planta muito bonita, essas folhagens, né? E ele que está cuidando, olha. Fala aí, pessoal do NR. Olha o NR, todo dia de manhã bota água e a tarde, quando antes escureceu, bota água. Ela está assim, já está com dor. E a gente estava com medo dela não gostar daqui, né? Por causa do sol que bate a parte da tarde inteira e ela adorou. Então é isso, gente. Se você tem uma plantinha aí, ela está meio feia, procura ver se não é a falta do sol e a falta da água certinha. Você põe um pouquinho de água, né? Pouca água também. Pouca água também, pouca água de tudo. Nada de encharcar as plantas, tá, gente? Porque a planta não aguenta. Pouca água também. Aí ele vai lá pegar a quantidade de água certa que ele coloca todos os dias, para vocês, assim, ter uma noção da quantidade certa de água. Ali, mostra aqui. Essa quantidade aqui, tá, gente? Só esse pouquinho. E a noite, quando o sol vai embora, aí vem chegando a noitinha, a gente coloca de novo a mesma quantidade. Então é isso, é a dica de hoje, tá? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Se alguma coisa na vida não está dando certo, o que a gente faz, gente? A gente vai lá, tenta tudo de novo. Por quê? Porque é ele que nos capacita. Tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Se a sua planta não pega sol, não baixa sol o suficiente, menos água ainda, tá? Diminui menos ainda, porque ela vai dificultar a drenagem dela. Então ela vai ter bastante água ao decorrer do dia todo. Então você diminui ainda mais a quantidade. Agora se a sua planta pegar sol igual a minha, aqui na parte da tarde, bate muito sol. Então ela tem uma boa drenagem. Aí essa quantidade de água, tá bom? De manhã e a noitinha, quando o sol já for embora, tá? Guarda essa dica, sua planta vai ficar linda. Essa aqui, ó, já é uma muda, ó. Tá vendo? Separada, ó. É uma mudinha. Se tivesse um vasinho, eu ia arrancar o rabiolinho dela ali. Eu ia plantar, mas não tem. Essa aqui é a mãe. Tem duas mudas. Ó, essa aqui tá novinha. Olha as folhas que não estão grandonas. Ó, essa aqui nasceu esse dia, essa folha já tá enorme. Caramba. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Se alguma coisa na vida não tá dando certo, o que a gente faz, gente? A gente vai lá? Tenta tudo de novo. Por quê? Porque é ele que nos capacita. Tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.